Hoje eu me despeço de um grande time, de um grande clube, de grandes jogadores jogando aqui dentro do Bahia, onde eu fiz história, onde eu fiz muitos gols, onde eu fui artilheiro, onde eu joguei muito futebol sem pensar em grana, e sim pensar em levar o Bahia pra cima, títulos e ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Hoje saio do clube com 18 anos e sigo em caminho da minha carreira, sigo com cabeça erguida e com muito orgulho de ter passado por aqui, Bahia minha porreta, tamo junto, espero um dia poder voltar e jogar aqui novamente e brilhar como eu brilhei na minha revelação aqui no Bahia. Foram desacertos, confusões, brigas, cartões vermelhos, amarelos, foi muita guerra, foi muito bom passar por aqui, foi uma experiência muito boa, glibs e também muitas finalizações bacanas. Hoje eu me despeço de um grande time, de um grande clube, de grandes jogadores jogando aqui dentro do Bahia, onde eu fiz história, onde eu fiz muitos gols, onde eu fui artilheiro, onde eu joguei muito futebol sem pensar em grana, e sim pensar em levar o Bahia pra cima, títulos e ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Hoje, saio do clube com 18 anos e sigo em caminho da minha carreira, sigo com cabeça erguida e com muito orgulho de ter passado por aqui, Bahia minha porreta, tamo junto, espero um dia poder voltar e jogar aqui novamente e brilhar como eu brilhei na minha revelação aqui no Bahia. Foram desacertos, confusões, brigas, cartões vermelhos, amarelos, foi muita guerra, foi muito bom passar por aqui, foi uma experiência muito boa, glibs e também muitas finalizações bacanas. Fico muito feliz de ter brilhado aqui nesse clube, de ter agarrado com força essa oportunidade. Bahia, vou sair daqui pra realizar o sonho, jogar no Barcelona, meu segundo time, tô muito feliz. E Barcelona, é aqui que eu vou fazer gols, que eu vou brilhar ao lado dos jogadores melhores do mundo, Neymar, Messi, Suárez. Cara, tô muito feliz. Torcida imensa, me abraçou, tô aqui pra fazer assistências, gol e ser o jogador melhor do mundo. Sim, melhor do mundo. Bora pro Barcelona, vamos jogar no Barcelona. Tamo em caminho pro Barcelona, cara. Caraca, velho, tô muito feliz. Muito feliz mesmo, galera, muito, 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 muito mesmo. Olha a gente sendo apresentado no Barcelona, cara. Camiseta 15, nossa, que emoção, cara. Não, tamo no Barça, velho. Mano, 13 milhões de salário, velho. Cê é louco, cachorro. Luiz Henrique, cê junta o novo companheiro, aos companheiros, né, mano? Olha só, mano, que felicidade. Vamos tentar pedir um número aí, né, uma camiseta, né, pra gente jogar. Vai ser difícil, né, a gente pegar uma camiseta top aqui num time desse, né, cara? Não tem como nem a gente disputar as camisetas, cara. Vamos ver, a 8 tá utilizando, Niesta. A 7, mano. Será que a gente escola a 7? Eu acho que a gente vai ter que ficar com a 15, por enquanto. Mas eu tô muito feliz de tá podendo, tá aqui no, mano, no Barça, cara. No Barça, mano. Sou de qualquer jogador. Tô muito feliz, galera. Muito feliz mesmo. Tô num timaço, que é o Barça, cara. Cara, muito louco, galera. Muito louco de poder estar aqui no Barcelona. Fui contratado pelo Barcelona, cara. Legal. Legal demais, mano. Primeiro jogo. Aí, ó, a gente vai estar de banco, né? A gente não tem posição pra gente jogar lá. Se a gente entrar no lugar do... Você ficar lá no banco hoje, mano. Você já aponta pra entrar em qualquer momento. Um, odeio, peço uma notícia. Mas a camiseta 7 vai ser impossível, tá? O FA Champions League terminou, mano. Barcelona, o seu adorado Barcelona ficou em semifinais, né? É inaceitável. Nossa, mano. A gente não tá na Champions League, eu acho, mano. A gente já foi... Ficou fora da Champions League. Bom, galera. Eu acho que o jeito a gente vai ser jogar com a camiseta 15 aqui mesmo, tá? Porque é timaço, tá? Só tem gente boa aqui, só de muita confiança com as camisetas melhores, né? A 7 a gente não conseguiu pegar. A 8 é bem provável que a gente também não conseguiu pegar. A 11 é do Neymar. A 10 é do Messi. Então, o único jeito pra gente ficar mesmo é com a... Vamos pegar uma camiseta legal aqui, então. Vamos pegar uma camiseta 99, né? Uma camiseta, acho que o Ronaldinho usou 99. Então, vamos tentar pedir aí 99. Bora pro jogo de hoje. A gente tá no banco. Mas quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que entrar, garrar com força mesmo a oportunidade. Que vai ser muito difícil jogar aqui. E vai ser muito mais fácil a gente ser o melhor jogador do mundo aqui no Barcelona. Mas eu sei que vai ser difícil, tá, galera? Ah, uma coisa que eu esqueci é de aumentar o nível, tá? Então, como prometido, falei que quando terminar essa temporada lá, a gente iria aumentar o nível. Então, eu vou estar aumentando o nível pra ficar muito mais difícil, beleza? Então, é isso. Tamo. Mano, olha só. Tô muito feliz, cara. Pô, mano. Os estádios do meu jogo, está tudo bagunçado. A gente joga no estádio do Manchester. A gente joga no estádio do Manchester City. Então, mano, tá meio bagunçado. Galera, eu quero entrar no jogo de hoje. Nossa, cara. Deve ser muito show, mano. Ô, parcelona, mano. Sim. Ah, né? Que emoção, cara. Saiu jogando lá pelo lado direito. Só vamos, parça. Só vamos, galera. Se for entrar, eu já volto aqui no jogo, beleza? Eu acho que eu não vou conseguir entrar, mas vamos estar aqui, né? A expectativa de poder entrar pra tentar fazer um gol, né? Nem mais. Ó, entramos, tio. Entramos em que posição? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Que posição que a gente tá? Vamos ver. A gente tá no meio campo, certeza. Não, estamos na ponta direita. Mano, entramos no lugar do Messi, mano. Cê é louco? Tá preu, né, mano? Caraca. Que massa. Pegamos na bola. Primeira vez que a gente pega na bola pro Barcelona, hein? Vai ver o Zerrick. Vai ver o Zerrick. Ah, sobrou pra ele. Sobrou pra ele. Ah. Mano, tá muito fácil, galera. Tem que aumentar o nível, mano. Tem que aumentar o nível. Tem que aumentar o nível. Tá sem graça. Tá meio que... Tá muito estranho, mano. Tá muito estranho, mano. Vou pedir a ponta esquerda lá depois. Dois chutes ao gol, mano. É. Bem isso mesmo. Galera, entramos, jogamos um pouquinho. O Barcelona ganhou de 1x0, tá? A gente jogou um pouquinho. Vou aumentar um pouco o nível, tá? A gente vai jogar mais um jogo ainda nesse... Nesse mesmo episódio. Eu tenho certeza que a gente vai jogar. Vou aumentar um pouco o nível, mano. A gente substituiu o Messi, velho. Caraca. A gente entrou no lugar do Messi, cara. Não dá nem pra acreditar. Mano, tô muito feliz, velho. A gente entrou aqui no meio do campeonato já. O Barcelona tá em terceiro lugar. A gente vai enfrentar aí o Real Sociedad. 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 Parabéns. Você conseguiu a camiseta 99. A camiseta 99. Tá bom. Dá pra voltar. Tá ótimo. Galera, entramos, cara. Entramos. A gente tem o primeiro tempo inteiro pra correr atrás da bola. O segundo tempo inteiro pra correr atrás da bola e marcar gol. Depois a gente tem que aumentar o nível, tá? Não posso esquecer. Só vamos, tio. Boa, Neymar. Nossa, mano. É muito diferente jogar aqui, velho. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Foi fominha, mano. O cara mexeu muito de fominha. O cara mexeu muito de fominha, mano. Pera louco. Nossa, mano. Viajando da direita pra... Bola foi boa. Bateu pro gol. Oh! Assistência, cara. É muito importante isso no time. Muito importante. Olha lá, mano. Olha com quem que eu tô no meio, mano. Tô no meio do... Nossa, o Ares, Neymar. Tô meio que pra trás lá, mano. Nossa, cara. Que legal, mano. Que legal. Que legal, cara. Mano. Conseguimos pegar a bola ali. Vi uma arrancadinha, pá. Pô, assistência, pô. Tá ótimo. Bacana. Tá bom. Excelente, cara. Gol. Gol. Moleque, meu primeiro gol, mano. Com direita mortal, cara. Tô muito feliz, mano. Ah, galera. Vocês viram que eu tô ficando um pouco mais quieto? Tô narrando um pouco mais quieto? Porque eu tô muito, muito apreensivo, cara. Nossa, cara. Dá o primeiro gol pelo Barça, cara. Camisa de 99. Pô, vamos fazer a história com essa camiseta. Caraca, velho. Tô muito feliz, mano. Gol. Caraca, mano. Tô muito feliz, tio. Muito feliz, tio. Muito feliz, mano. Olha o meu carinha correndo, mano. Que legal, velho. Que legal, cara. Mano, muito emocionante, mano. Vai dar dois gols. Nossa, cara. Que felicidade, cara. Que felicidade, cara. Olha lá. Fora da área, mano. Caraca, mano. Foi muito oportunista. Lógico, é. Lógico. Com a torcida adversária, evidentemente. Iniesta. Henrique. Caiu Iniesta. Lançamento feito. Dominou e bateu. Gol. Caraca, mano. Três gols pelo Barça, mano. Vou ter que aumentar o nível, galera. Vou ter que aumentar o nível. Mas vocês viram, galera, que não foi um gol tão fácil, assim. Não foi tão fácil marcar os gols. Obrigado? Os gols foi bem... Não foi aqueles gols meio que mentirosos. Se movimentou e mandou pra rede. Se movimentei, vocês viram. Entrei pra história, galera. Na minha estreia, né? Porque o primeiro jogo que eu joguei não foi praticamente uma estreia, né? O Neymar também salvou, hein, mano. O Neymar jogou lá na cara do gol, mano. Uma vacilada que o zagueiro deu. Eu marquei o gol. Três gols no jogo só. Nossa, muito feliz, galera. Muito feliz. Vou aumentar um pouquinho o nível ainda nesse vídeo. Caraca, mano. Você é louco, mano. Substitui o Messi e marcar três gols. É coisa de cinema, né, tchau? Coisa de cinema, né, pai? Tipo Letters e Janos. Letters e Janos. Caraca, eu fui convocado, galera. Fui convocado, galera, pela seleção. Amistoso internacional. Mano, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Você foi convocado pra representar o seu país. Cara, velho. Só coisa top acontecendo, galera. Só coisa top. Aqui tá no Brasil. Tá, só quero agradecer. Bora lá, galera, comprometido. Bora lá. Aumentar lá a configuração. Tá no amador. Vamos colocar no normal, tá? E vamos aumentar aqui um pouco o tempo, tá? É, vamos colocar no normal. Tava no amador. Amador profissional. Depois craque, tá? Ixi, tem uma estrela aí. Então, vamos colocar no normal. Conforme a gente vai melhorando o nosso futebol aqui, eu vou pegando mais as manhas, tá? Porque eu fico muito tempo sem jogar. Eu perco um pouquinho o costume, beleza? Bora salvar aqui. E, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Tamo junto. Falou, Toys e Tei. Mano, próximo episódio. Jogo contra não sei quem. Não sei se é um amistoso. Mas é isso. Aquele abraço, aquele beijo. Tamo junto. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.